Olha só, já no bairro Joanópolis, teve uma tentativa de homicídio. Um rapaz disparou seis tiros contra um jovem de 21 anos no bairro Joanópolis. Três deles acertaram a vítima. Segundo a polícia militar, o autor e o cúmplice de 19 anos foram pegos em flagrante na região da parte alta do bairro São Joaquim, quando tentavam fugir com o irmão do autor. Logramos isso em abordar um veículo Gol Branco, conduzido pelo irmão, o irmão do autor. E de imediato ele já assumiu que estaria no local aguardando o autor ali para empreender fuga. Os autores desceram aí da parte alta do São Joaquim, que dá acesso a esse loteamento aí. Logramos isso aí, efetuar a abordagem dos mesmos, dos autores dos disparos. Tentaram correr aí, mas foram perseguidos, alcançados. E de plano aí eles confirmaram que teria sido um deles que efetou os disparos de arma de fogo contra o indivíduo, por motivos passionais. O revólver calibre 38 havia sido deixado na casa de uma mulher minutos depois, junto com seis munições. Ao chegar na casa, a mulher assumiu ter escondido a arma. De plano ela já entregou a arma, confirmou a história, falando que um dos indivíduos, autor de disparos, teria feito a guardar a arma utilizada no crime. Já entregou, juntamente com a arma, seis históricos deflagrados aí no calibre 38. A polícia militar ainda prendeu um celular e R$ 460,00 em dinheiro, que seria para a fuga. Os dois rapazes envolvidos e o irmão do autor foram encaminhados para a delegacia do Safira. O motivo do crime teria sido passional. Segundo a polícia, o autor não teria aceitado o término do namoro. A vítima de 21 anos levou tiros no ombro e nas costas. Foi socorrido pelos moradores, levado para o Hospital São Paulo e passa bem.